Mais de 25 anos de experiência em máquinas distribuidoras e mais de 12 mil equipamentos no ativo são sem dúvida a nossa melhor carta de apresentação. Além do nosso próprio departamento de pesquisa mais desenvolvimento mais inovação composto pelos melhores engenheiros focado em projetar, desenvolver e fabricar as nossas próprias máquinas. Com sistemas inovadores para os nossos clientes cobrindo de forma eficaz e elegante todas as suas necessidades de acordo com as características de cada cliente Com sistemas self-service Show cooking Serviço em office Ou mistos Automáticos Ou de dispensação Para uma ampla variedade de produtos de fabrico próprio Sumos Cocktails Cafés Leite Cereais Marmeladas Chocolates Waffles E muito mais Maximizando a qualidade dos nossos produtos E minimizando o impacto ambiental Tudo isso com cobertura técnica própria em todas as nossas delegações Em suma, uma oferta integral Com as melhores máquinas, o melhor produto e o melhor serviço pós-venda Somos garantidos Somos o que inovamos Com as melhores A Música Amazes Mjekt Música